Nossos direitos sempre foi garantido com a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Não vamos aceitar a privatização de mais um fim do nosso aqui no Brasil. Nossos direitos sempre foi garantido com a luta dos trabalhadores e trabalhadores. Nossos direitos sempre foi garantido com a luta dos trabalhadores e trabalhadores. Nossos direitos sempre foi garantido com a luta dos trabalhadores e trabalhadores. O povo não é bobo, abaixa a rede Globo! O povo não é bobo, abaixa a rede Globo, abaixa a rede Globo, abaixa a rede Globo, abaixa a rede Globo. O povo não é bobo, abaixa a rede Globo, abaixa a rede Globo, abaixa a rede Globo. O povo não é bobo, abaixa a rede Globo, 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 abaixa a rede Globo Ah! O problema é que fica foda porque tu tem a faixa da força e toda a galera tá. Parece que tem a força que tá tocando esse povo aí. Anda, meu Deus! Isso aí! Vamos, gente! Vamos, 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 galera da força! Vai, gente! Vamos! Vem, vem, vem! Vamos, vamos! Vamos! Vai pra baixo do viaduto rapidinho! Com muito orgulho, com muito amor Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Corpo! Vai ser golpe e vai ter luta Vai ser golpe e vai ter luta Corpo! Vai ter golpe e vai ter luta Come com muito orgulho, com muito orgulho, com muito orgulho, com muito orgulho, com muito orgulho do que prioritáriologo? Música Música